É o que esses boy preferem, se achando eu tô de minissérie E agora vão parar pra me ouvir, vão se sentir agredido Porque viu mais pesadelo do que a Annabelle Pra essa cima de primeira série, experimento se tá na minha pele Sabe aquele evento, lançamento do seu som Tu achava que estava bom, hum hum, então cancela Essas porra inventa moda Tá ligado, ô Jota Mas conhecido como nato, colecionado de derrota Mas aí se acostuma, derrota você coleciona Desde vitéria no meu baú e vai tomar mais uma Mas tá tranquilo, pode crer Até de óculos você enxerga que cê vai perder Porque convenha, os menores processos é lento Cê tem problema de vici, é que no freestyle não consegue enxergar o seu talento Aí irmão, como é que você deu falha? O cara é colecionador, de nunca ter colado numa batalha Eu acredito nisso, rap é compromisso Enquanto pra você hoje eu faço ofício Irmão, sabe, não teve a glória Vamos permanecer quieto pra eu fazer minha vitória Porque é isso que eu faço, seu cabaço Tenho certeza que questão de rap hoje perdeu o compasso Vitória, cê nem conhece isso Vitória, cê conhece sim São o nome do seu município Porque convenha, unsatisfação Não vola em batalha, vai lá se eu te dou uma surra na batalha do barulho Uma batalha, sabe, não teve ideia Só coleciona lá, irmão Porque metade da sua rapaziada é plateia É isso, aí meu mano sabe que você não mantém o seu compromisso Não vendo essas ideia torta Deu pra ver Trouxe seus amigos, nenhum deles grita pra você E primeiro, eu tenho talento Eu tenho conquisto, grito não pro amigo Mas com o meu desempenho Aí irmão, isso não foi verdade É porque eles ali, tão de olho na minha capacidade Aí irmão, até o fim Cê acha que os meus amigos vão te tá gritando pra rima ruim? Carai, que capacidade, hein filhão A capacidade é tanta que o Césio 90 Disse, meu, é foda Tenta entender Meus caras que são seus amigos, tem fé em você Aí, não é questão de amizade Isso daqui é verdade Mas olha só, cê não teve a capacidade Aí irmão, mudeu pra envolver Mas gritando pra rima ruim de você Cê acha que vai se desenvolver? Demorou, demorou Aí 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 filhão, na batalha não sei o que para Eu vou mostrar qualidade e eles vão quebrar a cara Enquanto eu sigo na rua Já que eles quebram a cara por sozinho Hoje eu quebro a sua Já era irmão Você nunca fez o Stalin Eu acho que isso daqui nunca foi um detalhe Sabe por que? Você que deu falha Vitória é minha cidade Hoje vitória vai ser na batalha Ih, meu irmão Vai precisar de cicatricuri Porque eu te quebro Vai precisar de ir na manicure Fazer o que? Se acostuma Do jeito que cê é delicado Vai quebrar a unha É foda Deixa eu te dizer Cê bate, tio Eu escrevi É canelada Aí você Porque pra mim você é sequela Cê tenta me bater Mas eu te bato E as tua cabeça Que é favela Aí, irmão Eu vou falar uma parada Tenho certeza que essa rima é decorada Sabe por que? Eu te ganho no frio Hoje não é manicure E a porrada é isso E o Mohamed Ali Você é um homem que é jota Decorada é o fato da sua derrota Porque tá de sacanagem Ironia Sete dias na semana E você consegue perder todo dia Aí, longe de senão Olha essa questão Eu acho que isso é uma questão de opinião Sabe por que? Você não encaixa no improvisado Decorada é isso Mas seu decorado saiu errado É foda Você tem uma doença rara Eu sou de seu filme Quebra-canela feliz Na sua cara É foda Você é um homem de Ali Pena que ninguém Te respeita aqui Aí Olha a minha cara Tenho certeza que sua ideia não se equipara Aí, irmão Sua mente tá presa Olha a minha cara Como é que ela tá ilesa Tá falando nada com nada, filhão Você precisa de uma dose de improvisação Uma nadada avossal Eu acho que isso é como a pedra filosofal Vem, geral, 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 geral Vem, geral, 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 geral Que está ali comigo, você sai decapitado É tenso, mas aí, vacilão Acho bom você ser doador De órgão, porque vão ganhar um tempo Ó, se fudeu Ó como você não dou, mas hoje eu tiro o seu Aí olha só, não teve opinião Eu vou doar órgão mesmo E hoje eu tiro o seu coração Já era bom, essa aqui é a ideia Eu vou te ganhar mesmo com toda a família sua na plateia Calma que são quatro oitava Não sei que você trava E hoje na batalha você rala Sabe por que eu te ganho em casa Eu vou voar mesmo porque minha imaginação Cria as asas É, com isso só trajetória Só imaginando e sonhando que você acredita na sua vitória Aí é foda Cê é moleque, não tira meu coração Porque ele bate pelo rap Aí não, cês eu me suponho Mas a imaginação sempre vai ser a conquista do meu sonho Cê quer isso, então eu vou fazer Não adianta aí não, você não é MC Pode gritar à vontade Eu chego aqui e concretizo Cê fica sentado sonhando, com atitude eu realizo Que pensa, quem quer entender Por isso eu vou estar sempre três passos à frente de você Olha só como é que a rima não foi louca Eu que tô fazendo cuzão Nunca te vi no boca a boca Aí não, você não embraza Quem acha que isso é cuzão e só colar pertinho de casa? É a belada da sua família, você insiste Boca a boca minha única batalha que existe Fica que pariu Existe mais de cem batalhas em todo o território do Brasil Aí irmão, eu vou avante Eu não te vi no rap de quinta E nem domingo na ponte Eu não te vi toda semana Cê não tá de bacana Mas com essa cara eu acho que é um jeca banana Cê não tá de bacana